qual o potencial de produção de bois 100% a pasto seja bem-vindo a mais uma aula do canal portal da pecuária eu sou o professor João Gonçalves Neto zootecnista com mestrado em zootecnia doutorado em zootecnia mais de 20 anos de experiência em pecuária lucrativa seja muito bem-vindo a esse canal aqui eu vou te mostrar qual o potencial de produção de bois 100% a pasto você sabe qual o potencial das nossas pastagens você sabe quantos animais por hectare eu posso colocar nas pastagens tropicais bem manejadas então vem comigo para você aprender lembrando se você quiser aprender tudo sobre pastagens tudo sobre cria recria engorda confinamento tipe recria intensiva vai na descrição do vídeo que tem o link de todos os meus cursos a link de todos os meus cursos online tudo com todos com inscrições abertas a inclusive a mentoria especialista em pastagem ou tudo sobre pastagem então vamos lá qual que é o potencial de produção das pastagens tropicais qual o potencial de produção de bois a pasto nós trabalhamos com uma lotação bem abaixo do potencial que nós temos nós temos potencial de colocar uma lotação de até 8 a por hectare ano lembrando que o a significa única unidade animal é um animal de 450 quilos eu posso trabalhar e tranquilamente com mais de 10 cabeças por hectare porque uma o a equivale a 450 quilos eu posso trabalhar aí com o dobro disso se for animais de recria né então existe uma diferença entre oito cabeças por hectare e oito o a por hectare oito a significa oito animais de 450 quilos por hectare ano e oito cabeças é isso pode ser cabeça de bezerro pode ser cabeça de vaca pode ser cabeça de animal de recria então tem uma diferença entre o a e cabeças tá se eu colocar oito bezerros por hectare são oito cabeças por hectare de bezerros né bezerro de 200 quilos é diferente de oito a então quando eu coloco oito a por hectare eu estou padronizando tá então nós temos um potencial as nossas pastagens tropicais tem um potencial dez vezes maior que a média nacional a média nacional é de 08 a por hectare ano é isso mesmo atualmente as nossas pastagens abrigam cerca de 08 a por hectare ano eu não consigo colocar nem isso é uma média geral tá a média geral do nosso país atualmente no nosso país não se coloca nem uma o a por hectare ano trabalho com 08 o a por hectare ano sendo que eu tenho o potencial de colocar até oito o a por hectare ano então eu tenho o potencial de produzir mil quatrocentos e sessenta quilos de peso vivo por hectare ano isso vai dar aproximadamente setecentos e cinquenta quilos de carcaça por hectare ano vai dar aproximadamente cerca de cinquenta arrobas por hectare ano sabe qual a média do brasil a produção pífia de setenta e cinco quilos de carcaça por hectare ano ou cinco arrobas por hectare ano é isso mesmo no brasil nós produzimos cinco arrobas por hectare ano o nosso potencial é produzir cinquenta arrobas por hectare ano no brasil nós colocamos em média 08 a por hectare ano sendo que nós temos o potencial de colocar oito o a por hectare ano olha só se eu coloco oito o a por hectare ano e cada animal ganha em média quinhentos gramas de peso por dia em trezentos e sessenta e cinco dias ó oito o a por hectare ano cada animal ganhando meio quilo de peso por dia ou quinhentos gramas de peso por dia vezes trezentos e sessenta e cinco dias que é um ano eu vou produzir mil quatrocentos e sessenta quilos de peso vivo por hectare ano cerca de 48 49 arrobas por hectare ano esse é o nosso verdadeiro potencial mas você deve estar perguntando professor como é que eu vou alcançar essa lotação como é que eu posso alcançar essa produção isso aí não é para qualquer um se todo mundo colocar oito o a por hectare ano vai ter um excesso de carne e o preço vai cair calma amigos não são todas as pessoas todos os produtores vão conseguir botar oito o a por hectare ano isso aqui é só para dar um choque de realidade se você conseguir passar de uma o a por hectare ano para duas o a por hectare ano na sua fazenda você já dobra a lotação vou dar um exemplo se você tem cem hectares e coloca um boi por hectare se você dobrar você vai ter cem bois em cem hectares se você conseguir pelo menos dobrar de um para dois bois por hectare você já dobra de cem para duzentos bois você já dobra o potencial da sua fazenda se você conseguir de um boi você colocar três bois por hectare você triplicou a produção da sua fazenda entende você consegue produzir mais na mesma área apenas aumentando a lotação animal mas como que eu posso aumentar a lotação animal professor como que eu posso alcançar essa lotação de oito o a por hectare ou pelo menos dobrar de um o a por hectare para duas o a por hectare ou de uma o a por hectare para três o a por hectare primeiro tem que usar uma espécie forrageira adequada não adianta você você querer colocar oito o a por hectare três o a por hectare numa braquiária umidícula ou numa braquiária de cumbis adianta ou no andropogon são gramíneas que produzem menos matéria seca então tem que usar uma espécie forrageira adequada tem que usar um pânico de alta produção de alta produção usar um bombaça um quênia o mg12 paredão um miagui um pânico de alta produção tá um tanzânia um bombaça tem que usar um pânico de alta produção um pânico que vai responder as práticas de manejo intensivo de pastagem como adubação como irrigação né como divisão então o primeiro passo é usar uma espécie forrageira adequada não vai adiantar você querer colocar oito a por hectare quatro a por hectare cinco a por hectare numa braquiária umidícula numa braquiária de cumbis num solo de baixa fertilidade não adianta então usar espécie forrageira adequada é o primeiro passo segundo manejo de pastagem intensivo e adubação de pastagem intensiva manejo e adubação adubação de pastagens intensivas o que é o manejo intensivo usar um pastejo rotacionado o que é adubação intensiva você fazer análise de solo todo ano e repouso nutrientes adubar pesado com nitrogênio adubar pesado com fósforo com potássio seguir na recomendação da análise de solo fazer calagens periódicas fazer análise de solo todo ano ajustar sempre a lotação fazer um pastejo rotacionado intensivo então você só vai conseguir botar quatro cinco seis sete oito a por hectare com manejo intensivo intensivo de pastagem com adubação intensivo de pastagem adubação vai ser a a vai ser o motor que vai fazer as suas pastagens produzirem mais seu adubo mais produz mais matéria seca e para isso tem que usar uma espécie forrageira adequada que vai responder a essa adubação intensiva outro ponto é planejamento nutricional correto na seca e nas águas eu preciso entender que eu consigo colocar dois três quatro cinco seis sete oito a por hectare nas águas mas na seca eu não consigo eu consigo colocar uma duas três quatro cinco seis sete oito a por hectare nas águas porque nas águas eu tenho chuva eu tenho temperatura eu tenho foto período luminosidade é tudo favorável para a brotação das pastagens na seca eu já não tenho isso então eu preciso fazer um planejamento nutricional correto na seca e nas águas nas nas águas eu tenho capim mas na seca eu não tenho então na seca eu tenho que ter ou silagem ou feno tem que ter um volumoso para suplementar então na seca eu tenho que ter algum volumoso para suplementar e aí vem as estratégias vou fazer uma silagem de capiaçu vou fazer uma capineira de capiaçu vou fazer uma silagem de milho uma silagem de sorgo uma silagem de sorgo boliviano vou ter cana com réia né vou fazer feno pré-secado tem que ter uma estratégia tá ou eu vou fazer o que eu vou pegar essa boiada nas águas e nascer que eu vou fazer um tip uma terminação intensiva pasto né então eu vou trabalhar com a lotação fixa o ano todo aí eu trabalho com a lotação menor então tem que fazer um planejamento nutricional tem que entender que se eu trabalho com alta lotação nas águas vai faltar capim na seca tá ou eu vou fazer irrigação o ano todo na minha região tem altas temperaturas o ano todo meu inverno é com alta temperatura com alta luminosidade por exemplo aqui na região norte dá para você irrigar o ano todo porque temperatura alta o ano todo luminosidade alta o ano todo o quarto ponto é ter uma estratégia adequada de planejamento forrageiro entender que é isso é isso mesmo nas águas eu vou ter capim mas na seca eu não vou ter capim então tem que ter estratégia nas águas eu coloco oito a por hectare na seca eu vou suplementar com capim ou na seca eu vou fazer um pasto vedado na seca eu vou fazer uma tipa terminação intensiva pasto tem que ter esse planejamento forrageiro nas águas produz muito capim mas na seca produz pouco olha lá é o que eu falo aqui colocar oito a por hectare nas águas com adubação pode ser até fácil né nem tão fácil assim tá porém na seca como é que eu faço para colocar essas oito a por hectare então tem que ter estratégias ou eu vou irrigar o pasto ou vou fazer uma suplementação volumosa com silagem com capineira com cana com feno pré-secado ou vou pegar uma área de pasto vedado vou fazer uma engorda intensiva vou fazer uma tip uma terminação intensiva pasto então tem que ter estratégia ou eu irrigo o pasto o ano todo ou eu faço uma suplementação volumosa ou eu faço uma área de pasto vedado e uma engorda intensiva tem que ter estratégia tá então pessoal é a ideia aqui não é que todos os produtores do brasil coloquem oito a por hectare a ideia aqui é você entender que as nossas pastagens têm um potencial de produção muito alto você pode apenas dobrar a lotação você coloca uma ua por hectare você dobrar para duas ua por hectare você já tem ao invés de 100 bois e 100 hectares 200 bois quando você dobra a lotação você tá ganhando uma outra fazenda uma outra área quando você triplica a sua lotação está ganhando três fazendas três áreas ok então a intenção aqui é é mostrar justamente que você pode aumentar a lotação intensificar suas pastagens e é e e aumentar essa produção de arrobas por hectare ano transformando a sua fazenda numa máquina de produzir arrobas tá para encerrar qual que é o principal fator pela baixa produção professor porque o brasil a lotação é tão baixa 0,8 a por hectare principalmente pelo esgotamento da fertilidade do solo olha só nós temos pastagens degradadas pastagens altamente degradadas raspadas que não conseguem produzir mais devido ao esgotamento da fertilidade do solo isso causa uma baixa produção de forragem e aos poucos vai degradando as suas pastagens tá bom existe uma estimativa que oitenta por cento das pastagens no brasil estejam em algum grau de degradação ok vou ficando por aqui não esqueça se você quiser fazer uma mentoria completa sobre pastagem a mentoria tudo sobre pastagem é só ir na descrição do vídeo tá na descrição desse vídeo aqui tem todos os links de todos os meus cursos tem mentoria de mentoria sobre pastagem mentoria sobre tem a mentoria de recria engorda tem a mentoria de gás de cria tem a mentoria é tem a mentoria de confinamento tem os cursos de tipo terminação intensiva pasto semi confinamento recria intensiva pasto manejo sanitário curso de raças e cruzamentos como comprar animais como comprar como treinar seu olho para comprar animais animais de cria recria engorda tem curso de gás de leite tem uma série de cursos tem curso como tem curso como manejar o gado no curral tem uma série de cursos vai na descrição do vídeo dá uma olhadinha lá e se escreve no curso que escreve no curso que você está querendo para aumentar a sua produção tem curso de vários preços é só você clicar e começar a aprender mais sobre pecuária um abraço vai na descrição do vídeo clica lá tiver alguma dúvida entre em contato direto comigo meu telefone meu e-mail tá aí meu celular tá aí entre em contato direto comigo que eu vou te ajudar a aumentar sua produção tá bom um abraço fiquem com Deus que Deus abençoe abundantemente sua casa seu lar sua família sua produção sua fazenda que Deus derrame bênção sem medida sobre a sua casa sobre os seus pastos sobre o seu rebanho que você venha prosperar aqui na terra porque a prosperidade é natural é dom de Deus e você nasceu para prosperar um abraço fiquem com Deus não esqueça de ir lá na descrição do vídeo e fazer um dos meus cursos um abraço e com Deus bom 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 Obrigado.